Ouvir dizer que não me esqueceu Ouvir dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custar Derrubo todas as barreiras Pra isso nunca acabar Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custar Derrubo todas as barreiras Pra isso nunca acabar Oh, 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 oh Eu quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Custe o que custar Custe o que custar Ah, oh, 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 oh Obrigado.